Pois é, galera, essa cara de preocupação do Alex dos Anjos é que mais um grande atleta, um dos atletas que o desafiou no Mr. Big Evolution lá em Portugal, confirmou participação no Europa Pro. Dessa vez, Fabian Meir, um dos grandes atletas que participaram do show de Portugal, confirmou participação no Europa Pro e vai ser mais uma pedreira para o Alex dos Anjos. Então me siga aqui no Instagram para ficar por dentro de todas as atualizações. E claro, se você trabalha com iPhone ou conhece alguém que trabalha, tem todos os meus contatos aqui na descrição. Se você trabalha com iPhone no precinho, chama no contato aí que o pai está precisando trocar o celular. Vamos conferir o vídeo, bora lá! Já pensou em garantir o Whey Protein, creatina, uma camisa para treinar e ainda um energético full por aproximadamente R$130? Galera, imperdível! Esse é o combo que eu montei para vocês lá no site da Growth. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai utilizar o meu cupom IK e vai pagar aproximadamente R$130 por Whey Protein, creatina, camisa de treino e ainda um energético. Acesse o link, utilize o meu cupom IK para garantir esse super preço e tamo junto. Vamos continuar! Pois é, galera, essa é a cara de preocupação aqui do Alex, meu nego, que segue em preparação a milhão rumo à sua vaga no Mr. Olimpia, galera. Pois bem, a vaga no Mr. Olimpia tem ficado cada vez mais apertada, galera. O Europa Pro promete ser uma competição aí muito pesada. novamente vai brigar com o Mr. Big Evolution de Portugal para ver qual vai ser a competição mais forte da Europa esse ano, galera. O Alex dos Anjos já confirmou participação e dessa vez quem confirmou participação também foi o Fabian Meir. Quem lembra desse cara aqui lá no Mr. Big Evolution? Eu fiz a cobertura completa e a gente viu que esse cara tem um físico excelente. Lá em Portugal ele ficou com a quinta posição, galera. Ele ficou aí atrás do Alex dos Anjos, que acabou ficando com a quarta posição. Mas o que tem para a gente ficar tranquilo é que foi por unanimidade. Todos os árbitros deram a quinta posição para ele e o Alex dos Anjos ganhou quarto de todos os árbitros também. Mas a gente sabe que de show para show as coisas costumam mudar. E o Fabian Meir é um cara muito bem assessorado pelo Stefan e é um cara que junta as características muito importantes para a Classic Physique. Que é aí o balanço do físico, poses muito bem feita e uma estética ali fenomenal, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. O Fabian vai fazer mais um show, dessa vez vai para o Europa Pro. O Fabian já é conhecido dos árbitros, tem um treinador super conhecido, mas não vai ser nem um pouco fácil, né, galera? Alguns dias atrás eu trouxe para vocês aqui a confirmação de participação do Madelman, o cara que foi campeão. E aí o Madelman se torna uma pedreira para quem quer vaga no Mr. Olimpia. Lembrando que quem não vence o show do segundo até o quinto, soma pontos. E uma das formas de se qualificar para o Mr. Olimpia é somando pontos. Eu acredito que é nisso que tanto o Fabian Meir quanto o nosso brazuca Alex dos Anjos confia para esse show. Vale a pena, Igor, fazer esse show e só somar pontos? Galera, vale sim. Chegar no Mr. Olimpia por pontuação talvez não seja a melhor das estratégias, mas a gente sabe que só em estar no Mr. Olimpia é muito importante para a carreira do atleta. E eu tenho certeza que o Alex dos Anjos e o Fabian Meir sabem muito bem disso, beleza, galera? Comentando um pouco do físico desse cara, eu acredito que o Alex tem sim chances de vencê-lo novamente. O Fabian Meir, apesar de ter uma estética absurda, um físico muito bonito, ele parece perder em volume, principalmente na parte superior do tronco com relação ao Alex dos Anjos. O Alex dos Anjos tem um duplo bíceps de frente melhor, na minha opinião, apesar de não ter o vácuo do Fabian Meir. Ainda assim, a agressividade que causa o duplo bíceps do Alex, os braços completamente potentes, o ombro e a cintura bem controlada somado, somado. Eu acredito que fica um pouco melhor do que o Fabian Meir aí nas poses de frente. Talvez as pernas do Fabian fiquem melhor do que a perna do Alex dos Anjos, até porque, vou mostrar para vocês aqui, ele tem recorte para todo lado, galera, um volume legal. Mas, cara, sinceramente, eu acredito que não está tão à frente as pernas do Fabian quanto o tronco do Alex está com relação ao tronco do Fabian. O que é que eu estou querendo dizer? As pernas do Alex é compatível, mais ou menos, bem próximo ao que o Fabian traz para o palco. Já o tronco do Fabian fica muito atrás com relação ao tronco do Alex dos Anjos. E é nisso que eu confio que o Alex dos Anjos vai ficar à frente do Fabian mais uma vez. Essa imagem aqui já mostra uma condição de pele brutal, galera. Veja o quanto ele está seco, o posterior de coxa completamente marcado. As musculaturas aqui já soltas, vasto lateral, vasto medial, tudo muito bem separado, condição já absurda. E a gente tem aí mais ou menos duas semanas ainda do Europa Pro. Fabian Meir com certeza vai ser um grande desafio para o Alex dos Anjos, mas eu confio demais que o Alex está pronto para brigar novamente pelo título, desta vez no Europa Pro. Precisamos mandar todas as energias positivas para esses monstros. O Alex vai com tamanho, o Alex vai com poses corrigidas. com certeza um pouco mais condicionado. Então teremos aí um Alex cada vez mais completo e pronto para brigar ali junto ao Madelman, junto ao Fabian Meir e junto a outros atletas que vão para essa competição pelo título, pessoal. Seria muito importante para o Alex dos Anjos vencer esse show e chegar no Mister Olímpia com o título, mas a gente sabe que não é fácil vencer esse baixinho aqui, que não vai ser fácil confrontar o Fabian Meir. Ainda assim, eu acredito muito no potencial do Alex dos Anjos e cara, eu não me surpreenderia se o Alex vier a vencer. A gente já viu que o Alex tem muito potencial, tem uns detalhes a ser corrigidos sim, mas o Alex é um cara muito experiente, eu tenho certeza que ele sabe muito bem o que é que precisa melhorar, tenho certeza que ele vai tentar ao máximo melhorar esses aspectos para esse show. E cara, fica a ansiedade, né? Fica a ansiedade porque eu acredito que assim como eu, muitos de vocês queriam ver o Alex dos Anjos pisando no palco do Mister Olímpia, ele que tem uma história fantástica e merecia demais essa qualificação. O que é que dá para a gente fazer é mandar todas as energias positivas do mundo para o Alex dos Anjos e no dia do show torcer e torcer bastante. Fiquem ligados, se você não for inscrito no canal, se inscreva, que eu vou transmitir o Europa Pro, a competição do Alex dos Anjos, todo aqui no canal junto com vocês, beleza pessoal? Então é isso, finalizando mais um vídeo aqui, muito obrigado pela visualização, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, confira sua inscrição no canal, se não for inscrito, se inscreva, deixe um like para ajudar na divulgação e se você conhece alguém que trabalha com iPhone, tem todos os meus contatos aí na descrição, pede para entrar em contato comigo para a gente fazer um negócio aí que eu estou precisando trocar o celular. É isso pessoal, grande abraço, tamo junto!